Você fez as duas provas de agente censitário e recenseador e agora está em dúvida em qual trabalhar? Então vem comigo nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre as atribuições dos dois cargos, os pontos positivos e negativos e também sobre os salários. Oi pessoal, eu sou a Pri e no vídeo de hoje nós vamos analisar os prós e os contras dos dois cargos de agente censitário e de recenseador para te ajudar a decidir em qual você vai trabalhar se por acaso você for aprovado nas duas provas. Então se você já gostou desse tema do vídeo, deixe seu like aqui para mim se você quer saber todos os detalhes e já se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. Só assim você ficará por dentro das informações importantes sobre esse concurso do IBGE e de outros concursos também. E se você pretende continuar a sua jornada de concurseiro, continue acompanhando o canal, pois eu vou trazer muitos vídeos sobre como estudar para concursos públicos, informações a respeito do concurso da Caixa Econômica Federal, do INSS e de outros também. Beleza? Então agora, bora para o vídeo! Pessoal, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês porque muitos de vocês deixaram comentários aqui no canal falando que ainda estavam em dúvida, que se passaram nas duas provas, não sabem da qual escolher, qual que acha melhor ou não, e tinham muitas dúvidas também a respeito de cada função, o que que faz, como que é o dia a dia. E daí eu abri uma enquete na aba Comunidade aqui no canal, onde eu perguntei, se você for aprovado nas duas provas, qual você pretende escolher? Qual cargo, função trabalhar? Agente censitário, tanto municipal ou supervisor, né? Ou recenseador. E como vocês podem ver aqui na tela, está bem em dúvida o pessoal aí, 53% respondeu recenseador e 47% respondeu agente censitário. Essa é a enquete, até a data de hoje, mais de 1.600 pessoas responderam. Então a gente pode ver que está aí bem balanceado, né? Tem o pessoal que prefere recenseador, outros que preferem agente censitário. Então, eu vou levantar vários pontos aqui nesse vídeo, dar vários detalhes, explicar como são os cargos, os salários, os horários, para te ajudar a decidir. Lembrando que não tem um cargo que é melhor e outro cargo que é pior. O que tem é nesse seu momento de vida atual, qual que você acha que se encaixa mais com o seu perfil, e pelo momento de vida, como você está passando, o que você quer trabalhar, qual que são suas perspectivas, tá bom? Então vamos lá para as explicações. A primeira coisa que nós precisamos analisar são as atribuições de cada cargo. O que é isso? São as funções, o que você vai desempenhar na prática, no seu dia a dia, o que você vai trabalhar, o que você vai fazer. Se você for solicitado para fazer alguma coisa e estiver ali na edital, como suas atribuições, é o seu trabalho, você precisa fazer. Então, todo concurso que você for se inscrever, que você pretender prestar, a primeira coisa é você vai ter que ver na edital as atribuições daquele cargo. Porque por mais que você saiba, ah, eu vou prestar um concurso para policial, ou um concurso para agente administrativo, é muito importante você ler o que está no edital, as atribuições, porque lá pode ter algum detalhe, alguma coisa, que você não gostaria de fazer, não gostaria de trabalhar. Então, agora a gente vai ver aqui por cima as principais funções dos cargos de agente censitário, tanto municipal, quanto supervisor. Então, as atribuições de agente censitário municipal, tá bom? Aqui, na primeira linha. Acompanhar as atividades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e qualidades das informações coletadas. Acompanhar o agente censitário supervisor no início da coleta da pesquisa urbanística no entorno de domicílios para obter o conhecimento prático. Acompanhar sistematicamente o andamento da coleta e tudo mais. Então, a gente viu até que caiu uma questão na prova sobre a hierarquia, tá? Se você for agente censitário supervisor, você vai ter o agente censitário municipal, que estará acima, né? Como se fosse o chefe. E a gente sabe também que esses cargos irão começar o trabalho um pouco antes dos recenseadores, porque eles vão precisar ir até os locais de coleta e fazer aqui igual tá escrito no edital, né? Ir no entorno dos domicílios, ver o conhecimento, pra que depois os recenseadores vão. Então, se você pretende escolher esse cargo porque não quer ir na rua, não quer ficar só no escritório, no posto de coleta, saiba que terão alguns momentos que você precisar sim sair, né? E fazer esse trabalho em campo. Aqui fala também adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamentos de recenseadores. E o registro de frequência dos supervisores. Então, o registro de frequência, não sei se vai ter ponto pra bater, mas pelo menos vai ter um registro, se está indo trabalhar todo dia, os horários. Então, como municipal, você será responsável pra acompanhar se o supervisor tá fazendo, tá trabalhando corretamente e tá indo presente, né? Tá indo trabalhar. E também aqui nessa outra parte, que eu acho muito importante, que falou sobre contratação, prorrogação e desligamento de recenseadores. Então, você vai gerenciar o posto de coleta, né? Então, assim, se tiver recenseador que não estiver trabalhando tanto, porque, assim, a gente sabe que os recenseadores podem fazer seus próprios horários, né? Só que os agentes censitários receberão dos supervisores uma meta, uma projeção de quantas casas, quantos domicílios vai ter que fazer num determinado tempo. Porque se deixar pra fazer conforme a vontade do recenseador, conforme o tempo que quiser, esse censo aí pode durar anos, né? Então, sim, tem metas, tem projeções pra que essas coletas sejam feitas. Então, aqui, o municipal, ele vai ter que analisar isso, vai ter que acompanhar. E se, por exemplo, aqui na minha cidade, nós somos em 10 recenseadores. E daí, todos os recenseadores ali por semana, por exemplo, fazem 10 casas. E eu fiz uma casa só numa semana inteira. O agente vai me chamar e vai falar, olha, Priscila, a média tá assim, eu preciso que você faça um pouco mais, porque senão a gente vai demorar muito pra terminar esse censo. Daí eu vou, eu continuo, na semana seguinte eu não faço nenhum. Eu falo, ai, não deu pra eu trabalhar, eu tenho meu outro trabalho, eu tenho as coisas na minha casa, não deu. Se isso continuar com muita frequência e daí o agente censitário vê que aquele recenseador não tá trabalhando, não tá agregando, pelo contrário, ele tá dificultando com que esse censo ande, ele pode aqui fazer o desligamento do recenseador, tá? Então, assim, se você nunca trabalhou com RH, nunca trabalhou com essas coisas, não tem problema, são coisas assim que você será instruído como fazer, né? Só que você tem que ir trabalhando sabendo que isso é uma atribuição do seu cargo, que se precisar fazer, você vai ter que fazer. Desligamentos, contratações, se tiver futuros, né, provas, cidades que faltaram, recenseadores, contratar mais gente, tudo isso são atribuições, tá bom? Aqui também, a gente tem o que eu tava falando, ó, cumprir metas e prazos estabelecidos localmente pela coordenação estadual. Então, essa coordenação estadual vai ir te direcionando, ou seja, tem ali uma pressãozinha, né, quem já trabalhou com metas sabe como é. Você não vai estar lá trabalhando conforme você quer, conforme os recenseadores querem. Vai ter mais ou menos, não é exatamente, mas vai ter uma projeção, eles vão falar, olha, eu preciso que esse mês aí na sua cidade, pelo menos esses setores aqui vocês terminem, pra daí o próximo mês fazer mais, e assim, vai indo. Aqui mais embaixo, eu separei assim também, ó, organizar e definir as áreas de atuação de cada agente censitário supervisor, e seus respectivos setores censitários. Então, o supervisor, né, que tá abaixo do municipal, o municipal que vai fazer essa distribuição, se na sua cidade tiver dois ou três agentes censitários supervisores, você que vai lidar com eles, falar, olha, você vai trabalhar nessa parte, você nessa, então é um gerenciamento mesmo, de equipe e de posto de coleta, tá? Se você já tem experiência, vai ser mais fácil pra você, se você ainda não tem experiência, não tem problema, você vai ser orientado a como trabalhar, e vai ser uma ótima experiência pra você colocar no seu currículo também. Então, aqui no edital, tem outras coisas aqui falando, tem muita coisa de atribuição falando, responsabilizar-se pela recepção, guarda e distribuição, controle dos equipamentos eletrônicos e acessórios de uso próprio e da sua equipe. Então, eu vou deixar novamente o link do edital aqui nas descrições, você clica, abre e lê todas as atribuições do seu cargo pra te ajudar a decidir qual escolher. E agora, a gente vai ver sobre o supervisor, também é agente censitário, só que tem algumas funções ali que são diferentes. Aqui fala, acompanhar os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas quanto à identificação dos limites dos setores censitários e percursos. Então, mais uma vez, se você pensa que não quer ir pra rua, não quer trabalhar em campo, quer ficar só ali no posto de coleta, você vai precisar sim algumas vezes acompanhar os recenseadores, principalmente no início, né? Muita gente pode ter dúvidas de como abordar, dúvidas do aparelho ou dúvidas sobre aquele determinado setor. Então, aqui fala que o supervisor terá sim que acompanhar, né? os recenseadores nesse caso. Monitorar a produtividade também, que foi aquilo que eu falei. Se tiver muito distoante uma produtividade de outra, ele vai ter que conversar pra ver o que está acontecendo, né? Não que todos tenham que fazer do mesmo jeito, que você tem que se matar pra ir lá, mas assim, se tiver alguém que não estiver trabalhando, não estiver fazendo praticamente nada, vai ter que chegar e vai ter que conversar. são atribuições dos cargos, tá bom? Aqui também fala de contratação lá dos contratos, dos ligamentos, ver que tem coisas que estão parecidas nos dois cargos. Auxiliar os recenseadores na solução de casos de recusa ou resistência de informantes em atendê-los. Então, por exemplo, eu sou recenseadora, fui lá numa casa, atendi a pessoa, ela falou que não vai responder a pesquisa, que ela não vai responder, que ela não quer saber desse senso, que ela não vai falar os dados dela nada. Daí eu vou explicar como no treinamento é orientado, explicar que é importante, que é um senso nacional e tudo mais. A gente vai explicar. Se mesmo assim a pessoa bater o pé, a gente vai passar pro supervisor. Olha, aconteceu isso e isso naquela residência. Daí aqui fala que o supervisor ele vai ter que ajudar os recenseadores. Então, poderiam voltar lá numa outra data com o supervisor junto, o supervisor se apresentar. Olha, eu sou fulana, que supervisor, é importante tentar novamente. É óbvio que terão pessoas que não vão querer responder e a gente não pode obrigá-las, mas esse é um papel aqui de ajuda do supervisor, tá bom? Daí também tem aqui planejar, organizar, supervisionar e avaliar, a execução da coleta de dados realizada pelos recenseadores. Olha essa parte que é importante. dirige o veículo oficial ou locado pela instituição caso possua habilitação. Então, se você não tem habilitação, ok, não tem problema porque não é um item obrigatório para esse concurso. Mas se você tem habilitação e você está lá trabalhando e tem a necessidade de pegar um carro do IBGE para ir até algum local, fazer algum trabalho, você terá que ir porque faz parte da sua atribuição que está aqui no edital, tá bom? fazer registros administrativos, uso dos relatórios gerenciais, então a gente vê ali que é um processo bem burocrático, tem muita coisa de informática no computador, você vai ter que alimentar com informações, preencher relatórios, passar para os seus supervisores, aqueles coordenadores do estado, então isso são partes aqui das atribuições. Também organizar o treinamento, olha aqui que legal. Quem vai treinar os recenseadores serão os agentes sensitários, óbvio, depois que eles mesmos vão ser treinados, orientados de como fazer isso, tá? Então se por acaso você não gosta de conversar com pessoas, ensinar, dar um treinamento, não que você já precisa ter feito isso, você vai conseguir muito bem fazer sem nunca ter tido experiência porque você vai aprender, vão te explicar como fazer, então pode ficar tranquilo. Mas tem gente que tem pavor, que não gosta, então assim, já não seria uma boa opção para você escolher, tá? Porque olha como que está aqui. Organizar o treinamento dos recenseadores junto com o agente de cenicidade municipal, né? Então os dois cargos, atuar como instrutor, ministrar treinamentos inerentes às atividades censitárias, prestar suporte na instalação e manutenção da infraestrutura necessária ao funcionamento dos recursos de informática. então na hora que estiver ali montando posto de coleta vai ter que dar aquela ajuda, tudo, e tem muito mais outras coisas escritas aqui, ó, depois vocês clicam aqui no link, abram o edital e leiam com calma para ajudar vocês na decisão. Então agora nós vamos ver as atribuições do cargo de recenseador que são bem diferentes das de agente censitário, tá? Aqui no começo fala assim, cumprir as orientações recebidas, tal. Então os agentes censitários passarão várias informações e orientações para os recenseadores. Se você é aquela pessoa que não gosta de receber ordens, que não gosta de ter ali falando o que você precisa fazer, já vai ser um pouco difícil para você, porque o trabalho será assim, você vai ser orientado no seu trabalho. Por mais que você passou pelo treinamento, ali no dia a dia os agentes vão te orientar como serão as metas da semana, do mês, o que eles pedem para fazer, algum caso que aconteceu com outros recenseadores, eles vão lá e explicam, olha gente, se acontecer isso, eu peço que vocês lidem dessa maneira. Então é cumprir as orientações. Uniforme e crachá também tem que usar uniforme e crachá. E mais aqui, coletar presencialmente, aqui falou por telefone, mas acho que vai ser presencialmente todos mesmo, em todos os domicílios, dentro do prazo para comparecer ao posto de coleta, então também você vai estar lá na rua, fazendo as entrevistas e o seu agente, sem estar o supervisor, vai te dar um prazo para você ir até o posto de coleta com o seu aparelhinho para dar baixa, mostrar quais foram os locais que você trabalhou. Isso provavelmente não será diariamente, mas eles vão te dar um prazo. Então assim, você tem que cumprir com prazos também, se chegar ali no dia, você não foi lá, não levou o seu aparelho, não mostrou quanto você trabalhou naqueles últimos dias, isso é uma atribuição que você precisa cumprir e que está aqui no edital, tá? Daí que tem muitos detalhes, fala muita coisa, outra coisa aqui que eu achei importante é manter a produção e padrão de qualidade adequados, cumprindo os índices de produtividade mensais estabelecidos pela unidade estatal. Então, mais uma vez aqui fala, você vai poder trabalhar a hora que você quiser, o dia que você quiser, mas vai ter que trabalhar, porque vai ter ali um índice de produtividade. Então, se o índice, se a meta é mais ou menos um valor, todos os recenseadores estão ali naquele índice e você está muito abaixo, muito atrás, não por algum problema, mas realmente porque você não está indo trabalhar, vocês viram que os agentes podem chamar para conversar, vão orientar e você vai poder também perder aí essa sua vaga, essa sua oportunidade, porque eles vão poder chamar outra pessoa que esteja mais afim de trabalhar, porque pode acontecer, pode ter gente que vai fazer tudo, vai fazer o treinamento e quando chegar na hora mesmo de ir para a rua, de ir para trabalhar, a pessoa às vezes por algum motivo não vai, ou vai muito pouco, né? Então, aqui tem essas orientações de tal, fala também de executar outras tarefas, correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores e hierárquicos. Então, quem são os superiores, né? É o agente censitário municipal e o supervisor. Então, eles podem aqui, ó, pedir para você executar alguma outra tarefa, desde que seja correlata, lógico, com o seu trabalho e você deve cumprir porque está aqui nas suas atribuições. Então, agora vamos tirar as nossas dúvidas a respeito do salário, tá bom? Nós vimos no edital que o salário de recenseador é por produção e de agente censitário supervisor é um fixo de R$1.700 e agente censitário municipal é um fixo de R$2.100. Esses dois cargos de agentes possuem mais auxílios, que são auxílio alimentação. Eu vi no site AcheConcursos que está o valor de R$458, que então você vai somar a esse fixo que vai dar o valor aqui que está na tela. Também tem auxílio transporte e auxílio pré-escolar. Pré-escolar é se você tem criança, tem filhos pequeno. Eu não encontrei aqui até qual idade seria, mas aí você recebe um valor também que seria para auxiliar, para deixar o seu filho na creche, na escolinha. O recenseador, a gente tem um link que dá para calcular, fazer uma previsão de quanto ganhar de acordo com o trabalho. Eu vou deixar aqui nos cards, se vocês ainda não viram, eu gravei um vídeo explicando detalhadamente como calcular para recenseador, como você pode ver ali para ganhar mais e eu oriento que você faça esse cálculo porque nós vimos aqui no canal que pessoas de diferentes estados, diferentes cidades, trabalhando a mesma quantidade de horas, vão receber um valor diferente, tá? Tem cidades que o valor é bem, assim, alto, comparado a outros lugares que está bem, assim, mais abaixo. Então, assim, uma dica que eu dou se eu estivesse na sua situação é se na minha cidade o valor não está tão alto assim para eu ser recenseadora, eu comparo ali com um dos colegas ou para mim mesmo aquele valor não compensa, daí então eu já optaria para ser agente censitário, tá? Mas mesmo assim, agente censitário tem esses auxílios que eu falei para vocês, né? Que é de alimentação, transporte, pré-escolar, porque assim, na minha opinião, eu acabei de mostrar aqui para vocês as atribuições, né? Vocês viram quanta coisa que é de atribuição, o tamanho dos textos e eu achei o salário muito baixo. Mesmo com esses auxílios, sabe? A responsabilidade, tudo que vai ter que fazer por um salário de 1.700 ou 2.100 mais auxílios, eu acho, assim, que o IBGE deveria pelo menos pagar 3.000 reais para cada agente, sabe? Mas assim, se você está precisando de salário, está desempregado, qualquer valor é bem-vindo, então não vai ser por causa disso que poderia ser maior, que a gente sempre acha que deve ganhar mais, né? Mas nesse caso aqui são muitas atribuições, não vai ser então por isso que você vai deixar de assumir. Vamos trabalhar, vamos aproveitar essa oportunidade, porque a gente está passando por um momento, né? Que está precisando muito de trabalho, o Brasil está com muitos desempregados e eu acredito que esse concurso já era para ter vindo antes, né? Ele teve ali um atraso, vai ajudar muita gente, tanto como a gente, como o recenseador. Agora, a duração do trabalho também é um outro ponto que você deve analisar, tá? Para agente censitário, no edital vem escrito que o trabalho pode durar até cinco meses com prorrogação, se necessário. E para recenseador, até três meses com prorrogação. Então, qual realmente vai ser o tempo, a gente não sabe, mas a gente já sabe que agente censitário vai trabalhar um pouco mais, porque tem que começar antes, né? Que o recenseador para fazer ali aquela vistoria, nos setores que vão trabalhar. E com certeza, depois que terminar o trabalho dos recenseadores, os agentes ainda vão ter um trabalho ali de questões burocráticas, de preencher no sistema, as visitas e tudo mais. Então, se você quer um tempo um pouquinho maior e receber, né? Por mais tempo, o de agente censitário seria um cargo mais ideal e o cargo de recenseador vai ser um período mais curto mais curto de tempo. Os horários, eu acredito que seja um ponto fundamental para muita gente na hora de decidir entre um e outro, porque agente censitário você terá que trabalhar cinco dias por semana, oito horas por dia. Então, você tem o seu horário lá, vai ir até o escritório, até o posto de coleta, vai cumprir a sua carga horária todos os dias, cinco dias na semana, por oito horas para voltar para casa. Já como recenseador, você é que fará os seus horários. Se tem um dia que você não está bem de saúde ou que você tem uma consulta médica, tem algum compromisso e não quiser trabalhar, você não precisa, você vai trabalhar no outro dia. Se tem um horário ali durante o seu dia que você tem algum compromisso, muita gente cuida da casa, tem filhos, tem que levar na escola, tem que levar no médico, tem muitos compromissos que precisa estar ali, não tem outra pessoa que possa ajudar. Então, o recenseador já seria melhor porque você vai ter mais flexibilidade com os seus horários. Você pode escolher o horário que você vai trabalhar, o dia que você vai, o dia que você não vai. Então, esse ponto aqui dos horários é muito importante para a sua decisão. E o local de trabalho é bem diferente também. O trabalho do recenseador é 100% na rua, visitando as casas e fazendo ali as entrevistas. Ele vai precisar ir até o posto de coleta algumas vezes só para passar a sua produção, mas o trabalho é praticamente ali na rua, entrevistando as pessoas em suas casas. Já de agente censitário, você vai ficar a maior parte do tempo no posto de coleta, fazendo os trabalhos mais administrativos, mais gerenciais. Vai precisar, sim, sair de vez em quando, como a gente viu aqui no edital, nas atribuições, ou para ajudar um recenseador, ou para fazer ali alguma vistoria, alguma coisa, mas a maior parte do tempo vai ser no posto de coleta. Sobre os benefícios e os descontos, isso aqui é igual para todos os cargos, tá? Então, todos, tanto os agentes quanto os recenseadores, terão, sim, no final do contrato, vão receber proporcionalmente o décimo terceiro e férias, e todo mês, todo salário, quando for receber, vai ser descontado do valor que vai receber imposto de renda e INSS. então, isso é igual para os dois cargos. E o tipo de trabalho também é importante ali no dia a dia, porque vai ser como você vai trabalhar. Então, os cargos de agentes censitários, municipais, supervisores, eles vão trabalhar ali em conjunto entre eles, vão estar no local, lá no posto de coleta, e vai ter um trabalho de gerenciamento, né? Tanto trabalho em equipe entre eles, como gerenciamento com os recenseadores, eles terão supervisores também a quem eles vão precisar reportar. Se você não gosta desse tipo de trabalho, você já gosta de trabalhar mais sozinho, independente, não depender de ninguém, ir lá e fazer o seu trabalho, daí o melhor seria recenseador, porque você vai sair da sua casa a hora que você quiser, vai para a rua, vai trabalhar quanto você quiser, não depende de ninguém, vai passar as informações ali no posto de coleta de o que você fez, e pronto. você vai ser um superdinado, vai ter que prestar as informações, mas você não vai trabalhar com ninguém, vai ser sozinho, nem pode levar ninguém junto com você para trabalhar, é só quem trabalha no IBGE mesmo, então são dois tipos diferentes de trabalho. E eu mesma, quando eu fui fazer a minha inscrição, eu analisei aqui esses pontos, e eu escolhi me inscrever para recenseador, eu nem fiz a inscrição para agente censitário, porque na minha opinião, e para o meu momento de vida que eu estou agora, seria o mais ideal, porque eu estou estudando para outros concursos, então eu ficar oito horas por dia lá no posto de coleta, ia me ocupar muito tempo que eu estudo para outras coisas, então eu também não gostei dessa parte, e também sobre os ganhos, eu posso, depende de mim, eu posso trabalhar bastante, e eu posso ganhar mais, porque como eu disse aqui para vocês, na minha opinião, eu achei muito baixo o salário de agente censitário, não que esteja um salário baixo, porque hoje em dia no Brasil, 1.700, 2.100, é um salário muito bom, só que assim, diante de tudo tem que fazer, eu já trabalhei com gerenciamento de pessoas, já trabalhei com várias coisas, e assim, eu vejo que é muita exigência para um salário que poderia sim ser maior, então no meu caso, eu escolhi optar por recenseador, eu posso até ganhar menos como recenseador, a gente não sabe como que vai ser, mas pelo menos eu terei os horários, para eu continuar aqui meus estudos, nada que vai me atrapalhar, que vai interromper, mas como eu disse no começo do vídeo, não existe melhor nem pior, existe o que é melhor para você, para o seu perfil e para o seu momento de vida que você está hoje, o que seria melhor aí para você, e agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, já se decidiram, agente censitário, qual supervisor, municipal, ou recenseador, coloque aqui para mim para a gente conversar com os colegas, e se não decidiu ainda, coloque aqui, estou em dúvida, porque ainda tem um tempinho para pensar, se você gostou desse vídeo, todos esses detalhes, as explicações que eu trouxe, por favor, deixe seu like aqui para mim, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho